Essa serpente aqui ó, é uma jiboia, ela estava na estrada, ali ela ali, ela estava na estrada e ela não sei se ela está doente, atropelada ela não foi, mas é um animal muito bonito, a gente colocou ela aqui para baixo, mas ela não está reagindo muito bem não, ela está incomodada até com as formigas, eu não sei se ela está com alguma coisa, olha isso, a bichinha, vou ver se ela reage aqui, vamos ver se ela reage. Vamos dar um empurrãozinho nela para ela ir mais para baixo, né? O negócio é que esses animais agora com esse asfalto, né? Eles sofrem muito. Um pedacinho aqui, ele sofre muito, então vamos, a cabeça dela ali está, ela está se movimentando em alguma coisa ali, está sentindo a presença da gente, colocar ela mais para baixo ali para ela não, não ficar, a cabeça dela já mudou de posição. Eita, ah meu Deus do céu. Vamos dar uma posição de bosta ali agora, né? Tá vendo ali? O fio mágico não vai ficar legal Isso Vamos descer mais, vamos? Vamos, quero ver você se mexer, vamos? Desça mais um pouquinho Opa! Foi no escorregador Escorregou até ali embaixo Eu vou descer lá Pronto Tá vendo ela lá? Ela desceu escorregando Tomar cuidado agora Eu que tenho que tomar cuidado Eu não tenho prática de ficar mexendo com esses bichinhos Mas aqui eu acredito que ela esteja Já mais protegida Pronto Ela é bonita Viu que animal bonito Ela já tá aqui A cabeça dela já veio aqui pra cima Olha aí Ela é grandinha A cabeça dela ali Tá vendo? Pronto Será que ela tá Comer alguma coisa Tá descansando O negócio é deixar ela aí Ela tá bem Tá se mexendo toda Pronto Fica aí, viu? Vai atrás dos seus ratinhos Pronto Você tá protegido aí Pronto Olha que animal bonito É isso aí Fica quietinho aí Fica na paz do senhor Porque todas as obras do senhor são boas É isso aí É isso aí, gente Esse aqui é Um bueiro que veio da estrada Ali já é a seca da nossa propriedade Vou mostrar pra vocês Ali é a seca da nossa propriedade Aí já Depois disso já é a nossa surda Acho que como a água A água desceu bem Olha que altura que ficou a seca Por isso que os bodes vêm aqui pra estrada Dá pra acreditar nisso? Olha esse tamanho de seca Olha isso Olha, não tem 80 centímetros de seca 80 centímetros É menos Porque assoriou Desceu aqui, ó Olha, os bodes vêm por isso aqui Com a maior facilidade do mundo É isso aí já é Que é a área preservada da gente, ó Isso aqui tudo era mata Mas a A estrada passou É isso aí Essa vida aqui Na Caatinga No sertão A jiboinha tá ali, ó Naquele boeirinho ali Descendo no final dela Golzinho bala ali Deixando um like pra nós E vamos nessa Se inscreve no canal Deixa um like pra nós Que a gente vai mostrando Nossas coisinhas aqui do dia a dia Vamos simbora Fazer a última A última tomada dela aqui Pra ver quem que ela tá Não vai dar bote vêm não, viu? Fique aí Fique aí Fique aí Fique aí Fique aí Fique aí Fique aí